Fala Nação Tricolor, fala Tricolindos e Tricolindas, fala torcedor e torcedora. Bom, vocês já devem estar percebendo que nesse final de ano, final de ano e quase início de temporada de 2024, o Bahia está incomodando bastante na janela de transferência, nas contratações, e olha que o Bahia ainda nem anunciou oficialmente nenhum jogador. E eu vou trazer nesse vídeo aqui para vocês, e a gente vai comentar sobre isso também no decorrer desse vídeo, sobre o antagonismo, o contrário, seja lá como você queira definir, da imprensa, de uma parte da imprensa. Enquanto uma grande maioria ainda tem aquele preconceito com o Bahia, ainda não aceitam a nova realidade do Bahia, por mais que esteja estampada na cara de todo mundo, mas eles ainda insistem em não aceitar, como por exemplo, vocês vão ouvir agora no vídeo, um comentarista lá do Rio Grande do Sul, onde ele diz, está enchendo o saco o Bahia, você sente a raiva do cara, né? Você vê do outro lado uma minoria que está entendendo o novo momento do Bahia, muito profissional na declaração que eu vou trazer aqui para vocês, é o Pedro Rocha, que trabalha no Esporte TV, quero dar os parabéns pelas palavras, porque assim, não que precise falar coisas que a gente queira ouvir, mas seja pelo menos imparcial, seja profissional, né? E a gente vai ver aqui nesse vídeo, que eu vou trazer para vocês aqui agora, o momento da imprensa brasileira, onde uma parte, que ainda é a maioria, não querem aceitar, não respeitam, tratam o Bahia como se o Bahia fosse qualquer clube, e uma minoria que está começando a perceber o novo momento do Bahia e a nova realidade. Eu quero muito que essa temporada de 2024, as contratações que o Bahia venha fazer, vai anunciar que esse jogador de deserto dentro de campo e que o Bahia faça uma grande temporada. Uma grande temporada, não para dar resposta a ninguém, mas para dar uma resposta ao nosso torcedor, que merece muito passar um ano tranquilo, um ano de alegrias, um ano de muitas comemorações, um ano de muito Bora, Bahia, minha porra! Tá bom? Fica comigo até o final, porque preciso que vocês assistam o que eu vou trazer aqui. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo, aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, aquele favor, que não custa nada, chega aqui assim desse lado, aqui assim, deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade, distribua para todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito, e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui, trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor Tricolor, e para você, torcedora Tricolinda. Bom, galera, eu quero primeiro começar esse vídeo trazendo uma parte aqui desse comentário, veio de lá do Rio Grande do Sul, tá? Sala de redação. E eu quero que vocês prestem atenção no que o comentarista Luciano Potter vai falar. É esse comentarista aqui. Óbvio que a gente tem que respeitar a opinião de todos, não estou aqui para ser dono da verdade, nem para obrigar ninguém a falar o que eu acho. Mas preste atenção no que ele vai falar. Vamos lá. O Everton Ribeiro, o melhor lugar do mundo, a decisão dele é, eu quero ficar no Flamengo. Por quê? Porque nenhum clube do futebol brasileiro pagará mais do que o Flamengo paga para ele. Porque o Flamengo paga a qualidade do jogador e a história dele. Os outros times não precisam necessariamente pagar a história. Então, vamos lá, ele ganha um milhão no Flamengo. Ele não vai ganhar um milhão e duzentos no Palmeiras. O Flamengo não vai gastar um milhão e duzentos nele. O Inter também não. Então, ele sabe que saindo do Nindorubu ele vai ganhar menos. E aí, ele vai optar por um projeto. Tenta o projeto, por exemplo, aparentemente Cruzeiro, onde ele foi ídolo, campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, né? É, mas ele chega tendo... Preste atenção agora. Foque nele aqui. Foque nele aqui. Tem que resolver, né? No Flamengo, ele não precisa mais resolver. É, e aí vale dar sede dele, né, Léo? Aparentemente, é um atleta que gosta disso, que é sério. O Flamengo, ele tá consciente e feliz de ficar com uma estratégia do time. Por exemplo, no Cruzeiro, ele volta pra sendo ídolo, sendo craque do time aqui no Inter, não necessariamente isso. Então, aí ele vai começar a ver pro cara, que o dinheiro vai contar sempre. Mas se Cruzeiro e Inter oferecerem a mesma coisa, ele vai decidir por outras coisas. Fora se vai pintar o do cara. O Bahia também quer. Claro, claro. Mesmo sem ser titular, por exemplo, ele tem 60 jogos. Vocês ouviram o que ele falou? Tá cheio no saco o Bahia também. Eu vou repetir aqui pra vocês assistirem de novo. No Cruzeiro, ele volta pra sendo ídolo, sendo craque do time aqui no Inter, não necessariamente isso. Então, aí ele vai começar a ver pro cara, que o dinheiro vai contar sempre. Mas se Cruzeiro e Inter oferecerem a mesma coisa, ele vai decidir por outras coisas. Fora se vai pintar o do cara. O Bahia também quer. Claro, claro. Mesmo sem ser titular, por exemplo, ele tem 60 jogos na temporada. Vocês ouviram aí, né? Se oferecer a mesma coisa, ele vai pro Cruzeiro. Se não entendeu, não ouviu, volta o vídeo e assiste de novo. Ele fala, em alto e bom tom, ele fala, fora se não oferecer uma proposta do Bahia também, né? Aí depois ele... Achei no saco o Bahia também, né? Cara, é aquela coisa, né? O jornalista Luciano Potter. Porra, a gente tem que respeitar a opinião de todo mundo. Eu não tô aqui pra ser dono da verdade. Mas você sente que está incomodando demais. Está incomodando demais. Foi ele mesmo, Luciano Potter, que inclusive falou que o Sheik estava... Ah, esse Sheik tem que ir embora aqui no Brasil. Não sei o quê. Está fazendo o quê aqui? Tem vida no canal aqui também falando sobre isso. Os caras não querem aceitar a nova realidade, né? Ele chegou e falou. Está enchendo o saco o Bahia. O Bahia não está enchendo o saco. O Bahia está procurando o que é melhor pra ele. O Bahia está procurando reforçar o seu time. E isso todos os clubes têm direito de fazer. Ou não, né? Mas agora, em contrapartida, olha o que o Pedro, o nosso querido Pedro Rocha, lá do Esporte TV, olha a declaração que ele dá, uma declaração muito interessante, que está de parabéns. Está de parabéns. Bora ver o que ele falou aqui. Vou colocar pra vocês aqui agora. Fala aí, Pedro. Tem sido constante, Jéssica e amigos, principalmente nos jogadores mais valiosos do mercado, é de um interesse do Bahia ir colocando muito dinheiro. E a gente vê nas redes sociais até um pouco de certo de preconceito, de pessoas dizendo o meu time vai perder um jogador pro Bahia. Não é possível. Mas a realidade do futebol brasileiro hoje, 2023 pra 2024, é de um Bahia que tem um poder de investimento maior do que praticamente todos os outros clubes do Brasil e que vai investir ainda mais nesse restante de janela, entre dezembro e janeiro, investir pesado. Conversando com algumas pessoas do futebol, o que a gente pôde apurar é que pessoas do Grupo City ficaram encantados com o futebol brasileiro, gostaram muito de toda a paixão que a torcida do Bahia tem, que manteve o time na Série A, e que o investimento pra essa temporada de 2024 vai ser muito grande e eles vão contar com esse apoio não só financeiro, mas o apoio inclusive do Grupo City na pré-temporada que o Bahia vai fazer. O time tem planejado ir lá pra Manchester fazer a pré-temporada durante um bom período de janeiro nas dependências do Manchester City. Então, o que a gente pode esperar de 2024, dessas apostas que a gente faz depois do final do ano vira um corte, mas uma aposta que a gente pode falar pelo menos pelo investimento que vai ser feito, que tem sido feito nessas apurações que a gente faz com vários clubes do Brasil, é que o Bahia vem forte pra brigar por algo grande no futebol brasileiro nessa temporada de 2024, uma realidade muito diferente do que o time passou quando se livrou do rebaixamento só na última rodada quando venceu o Atlético Mineiro, mas é algo que é uma nova realidade, né, que a gente vê do futebol, um Bahia muito forte com esse investimento cada vez mais pesado do Grupo City e que vai em busca de grandes jogadores, claro que tem muitas apurações de andamento, mas a gente ouve falar de dois, três caras muito grandes que o Bahia ainda quer pra essa temporada de 2024 e resta aos torcedores dos outros clubes entenderem que a realidade do futebol brasileiro hoje é de um Bahia em outro patamar. Bom, ele mentiu? Ele inventou alguma coisa? Não. Ele foi totalmente imparcial. Ele falou a nova realidade, o que está acontecendo no futebol brasileiro. Hoje o Bahia vive em um novo patamar financeiro, hoje o time do Bahia não tem dívidas, porque a SAF vai pagar a dívida do Bahia toda. O Bahia hoje tem sim força financeira pra competir de igual pra igual com a maioria ou quase todos os clubes do Brasil, basta o grupo se te entender ou não, tudo vai da avaliação que eles fizerem com relação aos jogadores e é uma nova realidade. Enquanto de um lado a gente viu um comentário extremamente você sente chateado, não querendo aceitar, o Bahia tem cheio no saco também, entre outras coisas que já foi dita, você vê de um lado do outro um jornalista comentando exatamente o que está acontecendo. A nova realidade do Bahia, o Bahia hoje entra com dinheiro pra contratar, pra tirar jogadores destaques de grandes clubes do Brasil, pra trazer jogadores de fora, como está trazendo jogador de lá do Montevideo City Torque, o argentino, entre outros jogadores que o Bahia pode buscar no mercado. Então a realidade é essa e a única coisa que eu espero é que dentro de campo esse time do Bahia que está sendo montado realmente deliga, jogue, faça uma grande temporada e deixe o nosso torcedor feliz porque o torcedor do Bahia merece, o torcedor do Bahia merece muito ser feliz e com fé em Deus a gente vai ser feliz a partir dessa temporada de 2024. Tamo junto, Nação Tricolor, forte abraço. Você é Bahia? Então você está no lugar certo. Fui.